Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 9 horas no Palácio da Alvorada com o ministro dos transportes César Borges. Às 9 horas e 45 minutos o encontro vai ser com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauma. Às 11 horas da manhã a presidenta vai estar na Câmara dos Deputados para participar da Convenção Nacional do PSD, o Partido Social Democrático. No início da tarde a presidenta vai participar da reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia e Mobilização Empresarial pela Inovação, o MEI, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, às 5 horas da tarde, a presidenta vai lançar a segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas a estudantes brasileiros que querem estudar em universidades estrangeiras. Daniela Almeida, direto do Planalto. 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 Daniela Almeida, direto do Planalto.